Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Você já viu uma caminhonete com roda de aço e que anda sobre os trilhos? Fique comigo até o final do vídeo que você vai entender o que é e para que serve esse tipo de veículo. Roda a vinheta! Hoje eu quero apresentar para vocês um veículo um pouco diferente e bastante importante na construção, manutenção e operação de uma ferrovia. Eu estou falando do veículo rodoferroviário. Temos os veículos rodoviários, que são feios para andar em rodovias. Temos os veículos ferroviários, autopropulsor ou não, que circulam unicamente sobre trilhos. E nós temos também os veículos rodoferroviários, que são veículos projetados para operar tanto nos trilhos quanto fora dos trilhos em rodovias. O veículo rodoferroviário auxilia durante a construção e é muito utilizado após a construção para manutenção de via permanente, mecânica e eletroeletrônica, atendendo também a acidentes que possam ocorrer. E ele pode ou não ser dotado de um guindaste. Durante a fase de construção da ferrovia, existem os caminhos de serviço que permitem a construção e a manutenção por veículos rodoviários. São nesses caminhos de serviço que vão circular todos os veículos da obra. As caçambas, trator, prancha e etc. As escavadeiras. Só que, após a conclusão, esse caminho de serviço é fechado para que seja feita a recuperação, a reestruturação ambiental. Os caminhos de serviço são desativados e é feito o reflorestamento, o que faz com que toda manutenção, a partir daí, tenha que ser feita por autos de linha ou veículos rodoferroviários. Todo o sistema de tração e freio do veículo rodoferroviário é feito pelos pneus de borracha. E já as curvas são feitas através das rodas de aço, assim como ocorre no trem. Para se andar na linha com o veículo rodoferroviário, é necessário travar o volante. Como ele só consegue manobrar em passagens de nível, em alguns momentos é necessário andar de ré. E para isso, existe uma câmera e um monitor especial instalado no veículo. Os veículos rodoferroviários atraem a atenção das pessoas por onde passam, sejam nas rodovias ou nas ferrovias. Eu dei uma voltinha nele como carona. Acompanhe essas belas imagens. Acompanhe essas belas imagens. Acompanhe essas belas imagens. E você, o que achou? Se gostou, não se esqueça do joinha e não deixe de se inscrever neste canal. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho